Por mim morreu na cruz Livrou-me das trevas de uma vida de luz Judas traiu o santo, Pedro negou o santo Pilatos esbeleçado, mesmo sendo santo Ver teu sangue do santo, crucificar um santo Ele venceu a morte ao ressuscitar Já não tô mais condenado, eu sou filho da Abapapá, abapá, abapá, abapapá Tá consumado ele Abapapá, abapá, abapá, abapapá Tá consumado ele Abapapá, abapá, abapapá Agora e sempre ele Abapapá, abapá, abapá, abapapá Por mim morreu na cruz Livrou-me das trevas de uma vida de luz Judas traiu o santo Pedro negou o santo Pilatos no santo Mesmo sendo santo Por mim morreu Jesus E eu só sou livre Já não tô mais condenado, eu sou filho da Abapapá, abapá, abapá Abapapá, tá consumado ele Abapapá, abapá, abapá, abapapá Tá consumado ele Abapapá, abapá, abapá, abapapá Agora e sempre ele Abapapá, abapá, abapá, abapapá Abapapá, abapapá Abapapá, abapapá Abaê! 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 Abaê tu és minha força Abaê! 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 Eu sempre vou te adorar Aba-ba-ba! Aba-ba! Aba-ba! Aba-ba-ba! Aba-ba-ba! Tá consumado ele! Aba-ba-ba! 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 Agorizeu fiê-je! Aba-ba-ba! Aba-ba-ba!